Tchau. Olá meu amigão, olá minha amigona, estamos iniciando nesta quinta-feira mais um programa Pitadas do Tempero. E hoje é dia da receita bonina, torta assombrosa bonina. Assombrosa porque é a mãe da minha namorada que fez há mais de 40 anos essa torta, que veio da mãe dela com mais uns 30 anos, então é quase uma torta centenária. E assombrosa porque toda vez que a pessoa come fala, uau, que delícia rapaz. Então eu tentei separar para mostrar para vocês o que é massa e aqui são camadas, que é uma camada, duas camadas, três camadas. Então, assim, uma das camadas é tipo de um creme de confeiteiro, feito com duas xícaras de leite, feito com duas gemas também, com essência de baunilha e raspas de limão. A outra camada é feita com ameixa que eu vou hidratar na água quente e conhaque. E a terceira camada é coco ralado, açúcar e conhaque também. Para a massa eu tenho que chamar a atenção de todos porque o nosso xodó do programa Pitadas do Tempero é a farinha de trigo bonina. E olha, quando nós estamos conversando sobre essa delícia, nós estamos falando sobre qualidade total. Nós estamos falando sobre não precisar passar em peneira, sobre como é importante trabalhar com produtos de alta qualidade para o resultado ser também de alta qualidade. Então, a bonina, ela faz parte do grupo AB Agro Brasil, mas a Enfasa é que faz todo o trabalho de beneficiamento, de escolha de grãos, de delícias. Ela que prepara. Mas nós estamos fazendo, a bonina e nós, estamos fazendo uma promoção muito legal que eu não posso participar, mas falei para os meus amigos participarem que é muito bacana, que é uma pizza por mês independente da cidade. Veja com mais atenção aí o recado da bonina. Mamma mia, um ano de pizza por conta da bonina. Acesse o nosso site em faza.com.br. Clique no banner da promoção e cadastre-se. É rápido e fácil, não fique de fora. Farinha de trigo bonina, sabor assim a vida inteira. Estou entrando aqui com a farinha de trigo bonina. Vou entrar agora com o açúcar primeiro, os secos. Para fazer a massa, tenho o fermento químico, né? Vou entrar agora com a manteiga. Com a banha, que é uma colher de banha. E três ovos. Beleza? Vamos lá, um a um. Adoro mexer com a massa. E agora, vamos agitar essa maravilha aí. Vamos lá, vamos comigo. Com o fuê não deu certo. Com a colher, e eu já vou acabar com as mãos, hein? Só estou misturando aqui. E agora, entro com as mãos. Não tem como. Ó, para não falar que é a história. Eu estou usando farinha de trigo bonina mesmo. E não desgrudou das mãos. Eu preciso que desgrude das mãos, pelo menos um pouco. Então, eu vou dando ponto com a farinha de trigo bonina. Beleza? Vamos lá, vamos dar ponto até ela firmar para eu poder esticar. Vou emendando por partes a massa. Vou fazendo, vou forrar todo o fundo e a lateral da nossa forma, tá? Com calma, devagarinho. Vamos ver que vai dar tudo certo. Olha, eu vou higienizar minhas mãos aqui, mas olha como é que ficou a torta. Então, a massa já está pronta. Agora, nós vamos para as camadas. Mas, antes disso, vamos à Foz do Iguaçu, na Clínica Conceito, porque é um pessoal que está esperando você lá. Vamos lá. Meu caro, minha cara telespectadora, muito obrigado pela audiência, mas vai aumentar agora porque eu estou aqui na Clínica Conceito em Foz do Iguaçu e vou conversar com a doutora Helen a respeito de um assunto muito importante, que é o assunto de clareamento dental. Que todo mundo tem um mito sobre isso, nós vamos desmistificar agora, não é, doutora Helen? Sim, João. Todo mundo tem vontade de clarear os dentes, mas as pessoas ainda têm muito medo da sensibilidade que isso dá. Porque, antigamente, o clareamento era um pouco mais agressivo do que é hoje, mas mudou bastante, tanto a tecnologia dos aparelhos quanto o material que a gente usa. E na Clínica Conceito, a gente está sempre focando no conforto do paciente e no resultado do clareamento. A gente investe em tecnologia dos nossos aparelhos, a gente tenta sempre comprar os produtos mais novos, os melhores produtos, para que essa pessoa tenha um resultado, consiga um dente branco lindo, com menos sensibilidade. Além do clareamento, nós temos todos os tipos de tratamento estéticos também. O paciente vai ter a certeza de sair com um sorriso lindo aqui na nossa clínica. Então, venha você também para a Clínica Conceito. Estamos te esperando. Então, faz o seguinte, você viu? Anotou bem? Não tenha medo de se tratar e ficar com um sorriso mais bonito do que já está. Vem o intervalo comercial, três minutinhos, nós já estamos voltando. Nós, do programa Pitadas do Tempero e Tempero, estamos sempre dando uma dica especial para você. Nós saímos da cozinha para vir direto numa loja. Flávio, você que é gerente da JD Casa, isso aqui é um passeio. As pessoas vêm aqui e falam, puxa vida, quanta coisa bonita e quanta coisa boa de comprar com um preço super acessível. É verdade, João. A gente trabalha com uma linha vasta, que nós estamos somando agora a parte de linha presenteira. Agora, para o final de ano, pessoal, agora a lista de presente, casamento, ou mesmo para presentear uma pessoa da família, pessoa que goste. Então, nós temos bastante opções aqui na loja. Olha, nós estamos vendo esse jogo aqui, são 30 peças de um cristal por R$ 349,90. É muito econômico. Esse preço vocês podem procurar, podem fazer busca de mercado aí. A gente trabalha com preços realmente bem competitivos. Esse jogo de taça, 30 peças, está um preço muito abaixo mesmo. Esse aqui é um outro design com um pouquinho, R$ 379. Isso, dá pouca diferença. Muda a parte estética, né, João? Mas os dois com preços muito bons. E além disso, pode vir aqui que vai encontrar o produto que pensa e que deseja. Exatamente. Venha você, pede desconto para o Flávio, que esse é o cara que manda aqui, viu? Pode pedir. Pode, venho, venho com certeza. Nós vamos fazer um bom negócio aqui. Para quem liga a televisão agora, nós vamos fazendo a torta assombrosa bonina. Uma verdadeira delícia. E agora, nós vamos colocar na panela duas gemas, os duas xícaras de leite e também as duas colheres de baunilha e raspas de limão. Para isso, eu vou utilizar as gemas. Vou colocar já aqui no leite a primeira gema e aqui a segunda gema. Coloco o leite com as gemas. A gema está aguentando firme inteira. Vamos desmanchar a baunilha. Fogo baixo. E vou colocar as raspas de limão. E olha só, olha só, estou trabalhando com essa mão aqui que já está engrossando o creme. Aqui eu coloquei uma xícara e meia de água. Vou colocar o cálice de conhaque. Toma cuidado aí se você não puder beber. E também as ameixas, que eu vou hidratá-las. Certo? Olha, vocês notarem, já fervi bastante para fazer o creme de baunilha. E agora, entra a meia colherinha de chá com um pouquinho de água de amido. Para fazer o creme, para dar uma engrossada, beleza? Ó, já engrossa na hora, ó. Isso aqui que vai fazer o componente principal da liga que nós tanto queremos, beleza? Então vamos lá, devagarinho, hein? Agora, ó, vocês viram que já dá uma engrossadinha. Vou deixar esfriar um pouquinho para não colocar na minha massa quente, beleza? Aqui já ferveu as minhas ameixas com o cálice de conhaque, tá? Agora, para a terceira camada, vão as duas gemas, o conhaque, o açúcar, o coco ralado. Já que eu estou esperando esfriar as outras camadas, que é aquele creme, eu vou fazer a clara em neve. Agora, o creme, que faz o fundo da nossa torta. Olha que lindo! As ameixas que eu hidratei com água e o cálice de conhaque. Olha que lindo que ficou! Nossa, mãe! E aí, aquele creme com gemas de ovo, coco, açúcar. e agora, as claras em neve. Dá um certo trabalho, mas, olha, todo mundo merece essa delícia aqui. Vamos lá? 25 minutos, 180, vai ficar muito bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos, vou passar para vocês o modo de preparo, o resumo, passo a passo. Para forrar uma forma untada e enfarinhada, você precisa fazer a massa com as três xícaras de farinha de trigo bonina e mais um pouco, uma xícara de açúcar, os três ovos e a colher de chá de fermento. Deixa ela até desgrudar das mãos e forra a forma. Para o creme de baunilha, você faz com duas xícaras de leite, com duas gemas, duas colheres de essência de baunilha e raspas de um limão. Para a segunda camada, ferva os 200 gramas de ameixa com um copo e meio de água e com o outro cálice de conhaque. Para a terceira camada, faça a mistura do pacote do coco ralado, as duas gemas batidas, o cálice de conhaque e as duas colheres de açúcar. Cubra tudo isso com as quatro claras em neve e asse 25 minutos em forno quente, 180, 190 graus. Meu amigo, minha amiga, dá uma olhada nessa delícia, deixa esfriar, mas quentinho também é uma maravilha e o nosso desejo, como sempre, é que não falte comida, nem bebida, ninguém, mas não falte uma delícia tão gostosa quanto essa no seu prato. Muito obrigado, fiquem com Deus que nós estamos com ele. Pitadas do Tempero Oferecimento Diadepeixe.com.br Feito para quem é apaixonado por peixe Qualidade Copacol e Hospital de Olhos de Cascavel Cirurgias Laser, Catarata e Retina Soluções em Oftalmologia